Odês, a gente está falando de relacionamento amoroso, a gente falou de amizade, de relacionamento profissional. Ou seja, essa questão de vou me desapontar, os outros vão me desapontar, está em qualquer relacionamento. Isso, no trabalho também. O que acontece muitas vezes, vamos pensar no trabalho. Eu tenho a expectativa que tudo que eu faço é meu chefe elogie. Porque eu me empenhei, porque eu gostei muito, porque eu fui lá, desenvolvi, eu fiz. Aí meu chefe olha para aquele trabalho que eu apresentei, aí diz, mas não ficou bom. Aí eu fico mal, fico triste, porque é como se aquele chefe tivesse dito que eu não era boa. Mas na verdade ele não está falando de mim, ele está falando que ele não gostou daquele trabalho. Então eu tinha a expectativa que o outro quisesse e gostasse. Mas é um trabalho. Ele pode aprovar ou não. Ou não. Essa conversa, eu sei que estão chegando perguntas aqui para você, Deise, e a turma falando que gosta muito de te ouvir. Ah, que bom. A graça lá de Araguari, fala, nossa, adora, amo as entrevistas com a Deise. Vou fazer um intervalo, inclusive, Merya Gervásio também aqui, atenta a essa conversa tão boa. Vai lá, pega sua xícara de café, pega sua xícara de chá e vem com a gente. Daqui a pouquinho eu trago os seus comentários, as suas dúvidas. Lá no nosso canal do YouTube também, você comenta, viu? O pessoal do Transmídia, lá o Raul, está atento, juntinho da Laura, você manda para a gente, tá bom? Eu volto já.